Minha irmãs, a doença do coronavírus está a causar um impacto grande no dia a dia de guineces, assim também de manga de outros povos no mundo, que estão levando para não mudar a maneira de estar na sociedade. A não estudo não me decidir, como é que não poderá liberar desse inimigo que nunca poderá parar. Para a via de Kila, também por alguns concílios importantes sobre materiais que não estão a olhar e não utilizar o tio na rua, som as máscaras. A autoridade de saúde recomendam que a nós estudo não deve usar máscara para ajudar a repartir a contaminação de covid-19. Sobretudo, a hora que não vai para um carro onde é que tem o tio, som a feira, loja ou banco. A hora que alguém contaminado, torce, espira ou papia, perto de nós, gotas de saliva que alguém pode espalhar no ar, no ambiente. Dessa forma, não pode contaminar o coronavírus sem sentir, sem olhar. Mas a boa pena lembrançar a nós tudo de Kila, só o uso de máscara que pode liberar e apanhar o coronavírus. Não devem juntar com outras medidas de prevenção. Não lavamos sempre com água e sabão ou não usamos álcool de gelo, principalmente antes de não apoiar o rosto. Para começar, não devem lavar a mão antes de não pegar máscara para pôr no rosto. Não máscara tão, devem estar limpo antes de não pôr no rosto. A hora que eu vou pôr máscara, não devem se não pôr direito. Não devem se colocar lá de dentro, se colocar lá de fora antes de não sair na rua. Não cuida, para que lá de fora de máscara toca no rosto. E não devem se cobrir no nariz até na queixada. Se não amarrar, não pode apertar o riso. Não evite tocar na máscara depois de não pôr no rosto. Para que assim percebem, não pode levar vírus para máscara ou para o rosto através de não mãos. Outra orientação que nós devemos seguir é ir longe o guinte, pelo menos um metro, mesmo se não usar máscara. Antes de não tirar máscara, não lavar a mão com água e com sabão ou não usar álcool de gelo. E a hora que não tira, não evite tocar lá de fora de máscara e não tirar para trás. Se ser da máscara que está lavada, assim que não tirar, não jantar, não lavar com água e com sabão. Não pode secar no sol ou não pode lirar também. Se não pode lavar aquela hora, não devem se olhar, mas não juntar com roupa. Máscara que deve usar mais de duas horas de tempo. Durante o tempo que não usar, se morre, não deve tirar, não põe outra língua. Minha irmãs, é importante para nós receber uma máscara que está juntada. Cadaquem deve usar de si. Na guinte que tem o coronavírus, a manga dele está apresentando sintomas lebe e é por contaminar o sincílio. Para que lá, nós devemos ouvir esses concílios. Se você não torce, se você sente febre, canseira ou se você não está falando cansado, fica perto do guinte e você liga os números 19, 19 ou 20, 20. Junto, não acabar com o coronavírus.